Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre eu tenho um nome limpo, não tenho restrição no meu nome, não tenho registro no Banco Central, não tenho nada, meu nome é limpo e mesmo assim eu não consigo ter crédito, nem mesmo abrir conta em banco. Por quê? Vou falar aqui para vocês no vídeo, mas antes eu não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp, nosso Telegram 011 94975 0711 Então vamos lá, eu vou deixar aqui embaixo um link que é uma pesquisa para que você responda também sobre essa matéria de hoje que é ter o nome limpo, não consegue ter crédito, tá bom? Aí você responde lá para a gente poder saber como que está a nossa pesquisa aí dessa matéria, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, por que que eu tenho um nome limpo, não tenho dívida, não tenho nada e quando eu tento abrir um cadastro eu não consigo? Então tem vários fatores e eu vou tentar mexer na sua ferida aí para ver se você lembra, vou cutucar você para ver se você recorda de algumas coisas que pode ter acontecido, tá certo? Então vamos lá, no passado, se você teve nome no SPC, ficou devendo, pagou a dívida com desconto, seu nome foi para o Banco Central, que é o Cisbacen, Bacen, Registrato, CCR tá? Então esses são os nomes para onde o seu nome pode ter ido, tá ok? Na negativa, seu nome pode estar lá também, constando como problema, tá? Bem, caducou a dívida também, então eu passei vários fatores aqui para vocês que pode ter acontecido, até dívida caduca, tá ok? Então dívida caduca, não pagou a dívida ou pagou com desconto, valor principal, né? Seu nome foi para algum lugar, então o seu nome está em histórico, tá? Então pode ter também uma restrição interna em determinada instituição, onde pode estar causando o impedimento de você abrir conta em algumas instituições. Existem casos esporádicos, logicamente, então de um caso, de um cliente ou de um outro estar com o nome no SPC e conseguir abrir uma conta em banco, de estar lá no Banco Central e ter conseguido um cartão de crédito. Existem casos que sim, conseguiram, tá? E tem casos que você não vai conseguir, em hipótese alguma, que é o seu caso, que me perguntou, Leandro, por que eu não consigo? Porque existem vários fatores, um dos fatores é score. Então o score tem que ser bom. Então ruim, irregular, eles não estão aprovando devido a nossa situação do país de inadimplência, que passa de 60 milhões de pessoas devendo na praça, segundo o Serasa Experian. Então o seu score no Boa Vista, no Serasa Experian e no SPC Brasil CDLs, precisam ser, estar dentro de uma normalidade de 0 a 1.000, de 500 para cima, tá certo? Em todos, não é só em um não, tá? E puxar a sua negativa e verificar o que consta no seu nome. Tem o Banco Central que te dá a negativa, você pode ir até o Banco Central e solicitar essa prova, ou puxar no CCR aí, que é o registrato CISBACEN, tá ok? Que aí você também tem a sua negativa lá, mostrando se você tem ou não dívida, tá ok? Bem, Leandro, eu não tenho dívida no Banco Central, não tenho dívida em lugar nenhum, nunca fui para o SPC e mesmo assim eu não consigo. Exatamente. Se você verificar que seu score é baixo, porque só o nome limpo não adianta mais. Você tem o nome limpo, mas não consegue ter as coisas. Então você tem que descobrir o seu score, que é o Serasa, o Boa Vista, em algumas cidades é o CDL. Em algumas cidades não tem o SPC Boa Vista, em algumas cidades são o CDL. Então você vai no CDL e verifica qual é a sua pontuação, tá? Então essa é a dica que eu dou. Eu vou deixar embaixo do vídeo, para você aqui, o link do score Serasa gratuito, o link do Boa Vista gratuito, para você saber também sobre isso daí, tá? Aí você vai puxar o score e vai ver aí qual é a sua pontuação. Não adianta você ter nome limpo e score baixo. Eu não lembro ter visto um caso aqui de um cara estar com um score aí de, exemplo, 890 no Boa Vista e no Serasa, tá com o nome limpo e não ter conseguido o crédito, né? Agora, para você que está com esse problema aí também de score, tem uma solução. O Banco Santander, ele não trabalha com score externo e sim com score interno. Chama Rating. Então, Rating do Santander é uma pontuação interna. Ou seja, eles analisam você internamente com o banco. Então você nunca comprou no Santander, nunca teve nada com ele. Abre uma conta. Se a pontuação sua for de 7 a 10, você vai conseguir produtos bons com ele. Cartões, limite, ato especial, tá? Vários inscritos, vários, mas vários mesmo inscritos do canal, fizeram a abertura de conta no Santander e saíram com o cartão na mão. Se vocês entrarem no grupo nosso, do WhatsApp e do Telegram, vocês vão ver várias pessoas do nosso canal, milhares na verdade, que tem o cartão Santander e que conseguiu abrir na conta com score baixo, que eles trabalham com Rating. Então essa é uma dica para você, tá bom? Então esse é um vídeo curtinho que eu vou mostrar para vocês sobre essa situação do SPC, por que eu não consigo ter. Então eu estou falando para vocês todas as ferramentas. Vou deixar o link do Banco Central, onde você vai pedir a sua negativa. Vou deixar do SPC Brasil, que é o CDL. Vou deixar para você do Serasa e do Boa Vista, tá? Para que você faça a sua análise. E depois, comenta comigo aqui no canal que eu converso com vocês aí, ou no WhatsApp, no Telegram ou no YouTube. Quero mandar um abraço então para o meu amigo Mike Leite, de Santa Cruz, do Rio Par, do Maipo. Um abraço aí, meu amigo Mike Leite, né? De Santa Cruz, do Rio Par, do interior de São Paulo. Estou te mandando um abraço conforme você pediu. Daniel Neves, um inscrito do nosso canal aí. Um abraço. Meu amigo Daniel está sempre falando aí com a gente no nosso canal aí. Carlos Soares, de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço, Carlos. Meu grande amigo. O pessoal aí dando essa força para a gente aí. Edivaldo José, de Pernambuco. Um abraço aí para o pessoal do Nordeste. Pernambuco, em peso total aqui no nosso canal, dando essa audiência maravilhosa. Aqui para o Cartões de Crédito, Alta Renda. Jorge Robert Marataises, no Espírito Santo. Então, Jorge Robert Marataises, no Espírito Santo. Um grande abraço para você também. Está certo? Espero que tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Vamos lá.